Olá amigos, sejam bem-vindos. Parcela do auxílio emergencial pode chegar a R$ 1.800,00 por família. Famílias de baixa renda podem receber até R$ 1.800,00 do auxílio emergencial por mês durante 3 meses. O valor máximo só vale para a família que tiver uma mulher sem cônjuge como chefe de família, pelo menos uma pessoa menor de 18 anos e mais alguém com direito a um benefício. Pode ser um filho maior de 18 anos ou um irmão desempregado, por exemplo. Então se a mulher é chefe de família, não tem um cônjuge, tem filhos ou um filho menor de 18 anos e mais uma pessoa na casa também tem direito a receber o benefício, eles podem, este núcleo familiar, pode receber por mês até R$ 1.800,00 durante 3 meses. Como a lei que criou o auxílio emergencial permite até 2 beneficiários por família, o valor total por parcela pode ser de R$ 600,00, R$ 1.200,00 ou R$ 1.800,00 da seguinte maneira. Um benefício comum R$ 600,00, uma mulher provedora R$ 1.200,00, mulher provedora e mais um beneficiário comum R$ 1.800,00. Então o núcleo familiar pode receber ou R$ 600,00, ou R$ 1.200,00, ou até R$ 1.800,00. Requisitos para acumular duas cotas. Ser mulher, não ter cônjuge, companheiro ou companheira. Ter pelo menos um menor de 18 anos na família. Ser responsável pelo sustento da família. Não é necessário ser mãe nem mãe solteira. Basta que a mulher seja responsável sozinha pelo sustento de uma família que tenha um menor de idade. Então vejam que não é necessário ser mãe e nem mãe solteira. Basta que a mulher seja responsável sozinha pelo sustento de uma família que tenha um menor de idade. Pelo menos um menor de idade. Agora vejam esta questão. Na minha família, quem vai receber? Se mais de duas pessoas da mesma família tiverem direito ao auxílio emergencial, a preferência segue a seguinte ordem. O Congresso Nacional quer permitir R$ 1.200,00 também para homens. O Senado já aprovou um projeto de lei para que um homem acumule duas cotas se ele sustentar sozinho uma família com menor de idade. A proposta precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo presidente Bolsonaro para que comece a valer. Até lá, ou seja, até que seja aprovada, só mulheres podem receber R$ 1.200,00 por parcela do auxílio emergencial. Então pessoal, um núcleo familiar pode receber R$ 600,00, pode receber R$ 1.200,00 ou pode receber R$ 1.800,00. Vai depender da composição deste núcleo. Eu vou deixar o link desta matéria na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é quinta-feira, 16 de abril de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.